Ó, continuando aqui, eu vou agora passar o da área dos olhos, vou passar o protetor solar, este protetor não é da linha, tá? É que o meu acabou, então eu roubei da minha filha, essa aqui é uma linha Botanicals, tá? Ela protege igual, ela só não tem produtos anti-idade igual da Time Wise. E depois eu vou finalizar com a nossa queridinha base, esta base tem todos os benefícios que tem no kit, tá bom? Então não é somente uma base, além de você ficar com a pele bem bacana, ela vai estar protegendo, cuidando, tratando da sua pele, não é bom isso? Então se você nunca experimentou esses produtos, gostaria de experimentar sem compromisso nenhum, é só a gente marcar aí uma sessão de cuidados com a pele. Olha só, agora eu estou sem filtro, vou passar aqui a base de um lado só, pra vocês verem como ela cobre, olha. Vou passar de um lado só do rosto aqui, só pra vocês terem uma ideia. Olha, esse pincel também é pra base, viu? Base líquida, olha só. Passo aqui em cima do olho, também, pra não ficar diferente. E ela seca rapidinho, olha só. Eu gosto de passar com o pincel e sempre finalizar com a esponjinha, que eu acho que fica mais natural. Olha só pra vocês verem. Tá vendo?